Então você sai quieto, com a mão na cabeça, você pega o batismo, anda louco! Segundo a polícia civil, o líder da quadrilha que cometia os crimes em propriedades rurais do sul de Minas, foi preso na casa da amante do bairro Sion, em Varginha. E nessa prisão específica foi na zona rural, a gente mobilizou um pessoal, helicóptero, apoio aéreo, para a abordagem dele no local de residência dele, da família. Mas a gente também tinha um mandato de prisão por uma pessoa envolvida com ele, possivelmente uma amante, mas ele foi localizado não na própria casa, mas sim na casa dela. As operações Rei do Gado e Cupidez foram realizadas em Três Pontas, Boa Esperança, Varginha e Três Corações. E nos estados de Espírito Santo e Rio de Janeiro, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva. Cinco veículos usados nos crimes foram apreendidos. É uma investigação de fôlego com pelo menos quatro cidades aqui no sul de Minas, Três Pontas, Três Corações, Varginha e Boa Esperança, com alvos em todos eles, com mandado de busca em vários locais em todos eles, inclusive fora do estado também, por conta da apreensão da Operação Rei do Gado. Também foram desenvolvidas diligências no Espírito Santo. Em março, a Polícia Civil realizou a primeira fase da Operação Rei do Gado, quando 68 cabeças de gado foram furtadas de um sítio que fica entre Três Pontas e Santana da Vargem. Os policiais encontraram os animais em Mimoso do Sul, no Espírito Santo. O gado estava avaliado em cerca de 350 mil reais. No mesmo mês, 98 bags de café foram desviadas de Varginha para Nepomuceno. Essas duas operações realizadas pela polícia se juntam a outra operação feita no mês de junho. Os acusados teriam cometido os crimes de furto, roubo e receptação de tratores entre os estados de São Paulo e Minas. Mas essas duas se somam a uma terceira, que é a Operação Alibi, que apurava furtos, receptações e roubo de trator. Naquela rota São Paulo-Minas também foi identificada. Então, a partir dessa, da ação de hoje, que termina esse ciclo de investigações em zona rural, que são permanentes, a gente acredita que os líderes, os cabeças, os principais atores desses crimes em zona rural, eles estão fora de circulação. Exibimos uma reportagem neste mês de um roubo em uma fazenda que fica entre Varginha e Três Pontas. Segundo o dono da propriedade, quatro máquinas agrícolas avaliadas em 2 milhões de reais foram levadas por criminosos. Uma das máquinas chegou a ser abandonada próxima a um cafezal. São dois crimes recentes aqui na zona rural de Três Pontas, este dos tratores e retroescavadeiras, e um outro também, mais próximo à Varginha, de dinheiro e joias, cerca de 50 mil. Não há dúvida, as investigações ainda estão em andamento, mas não pela dinâmica, pelos elementos de acolhice. Não há dúvida de que os autores de hoje também estão envolvidos nesses outros dois crimes. E aí